Olá, eu sou o Barioc Magno, criopraxista, com mais um vídeo, sessão de criopraxia na prática. Então, o paciente chegou reclamando com a dor na região torácica. Depois de uma avaliação, eu notei o seguinte, que ele além de estar com uma pequena escoliose, tá, toráculo lombar, também está com uma hipersifose, tá, na região torácica, claro, aqui, tá bom? Além disso, há uma lordose aqui e encurtamento de perna, a perna direita dele está curta, tá certo? Por causa da coluna, tá bom? Então, vamos lá aos procedimentos, tá bom? Ok. Vamos lá. Então, vamos começar aqui pela região torácica, tá? Uma pequena escoliose e uma cifose ao mesmo tempo, ok? Então, vamos lá. Inspira. Solta o ar. Solta o ar pela boca. Boca aberta. Inspira. Solta. Ok. Muito bem. De novo. Inspira. Solta. Aí. Maravilha. Doeu? Ok. Beleza. Muito bem. Opa. Inspira. Solta. Inspira. Solta o ar. Ok. Muito bem. Agora, desce mais um pouquinho. Tira a cabeça aqui. Tira a cabeça do buraco aqui. Desce mais. Desce mais. Mais um pouco. Beleza. Ok. Bom. Aqui. Opa. O outro lado. Muito bem. Maravilha. Ok. Agora, você vai sentar. Tá? Senta. Fica de lado. Ok. Pronto. Passar o fio pra cá. Chega pra cá. Chega mais. Mais. Ok. Joga sua perna esquerda pra cá. Pra cá. Isso. Não. Muta como se fosse numa moto ou num cavalo. Isso. Muito bem. Beleza, então. Ok. Relaxa. Beleza. Beleza. Ó. Isso. Muito bem. Braço aqui. E dá outro braço aqui, ó. Outra mão. Isso. Relaxa aqui. Opa. Outro lado. Chega pra cá, Anderson. Um. Dois. Massa. Suspendo o braço aqui. Ok. Ó. Isso. Isso. Oi. Doeu? Não. Bom. Beleza. Estalou, mas não doeu. Ótimo. Muito bem. Perna direita curta, né? Então, aqui, ó. Deita de lado. Frente pra mim. Isso. Chega pra cá, sim? Isso. Muito bem. Aqui. Aqui. Isso. Ok. Ok. Relaxa a perna. Relaxa. Muito bem. Cabeça certinha aqui. Valeza. Ok. Massa. Muito bem. Outro lado. Passar pra cá. Isso. Beleza. Chega pra... Um pouquinho. Aqui. Assim. Ok. Ok. Ótimo. Oi. Maravilha, hein? Doeu? Não. Ok. Ok. Beleza, garoto. Isso. Assim. Barriga pra cima. Ou seja. Em decúbito dorsal. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Colocar aqui. Muito bem. Perna direita. Ok. Baixa. É porque... Passar aqui é por causa do... Do lapela. O fio do lapela. Pronto. Ok. Muito bem. Beleza. Isso. Lucas, eu vou te pedir agora que você levante de novo, por favor. Fique de lado pra sentar. De lado. De lado. Ok. Desce, desce. Fica em pé. Pronto. Fica em pé. Beleza. Então, ó. Levanta, por favor. Levanta. Ó. Aqui agora. Você vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Assim. Tá? Dessa maneira. Ok. Cabeça pro lado. Ok. Vou passar aqui. Muito bem. Quando aperta aqui, dói a sua virilha na maca? Não. Não. Beleza. Ó. Relaxa aqui. Relaxa. Isso. Opa. Muito bem. Muito bem. Papelazinho. Joga pro fio pra lá, né? Isso. Vem pra cá. Aqui. Relaxa aqui. A cabeça pro outro lado agora. Isso. Muito bem. Beleza, então. Agora você deita de bruxo. Deixa eu chegar a maca pra cá. Pronto. Agora você... Não. Senta. Senta. Isso. Deita de lado. Cotovelo, braço. Agora fica de barriga pra baixo. Décúbito, ventral. Isso. Aliás, não. Vamos fazer a medição da perna agora, né? Chega pra cá. Pra gente ver como é que ficou. Vamos fazer a medição logo. Tá? Beleza. Tá certinha, né? Maravilha. Agora, coloque aqui. Acabei... Coloca o rosto aí, por favor. Pronto. Beleza, então. Então, depois, faremos uma pequena massagem, tá? E as dores? Passou. Passou? Passou. Tá mudando nessa região, né? Então, ó. Aqui, a gente faz uma pequena massagem. Sente cócegas, né? Sinto. Não é muito bom pra dar massagem nele, porque ele sente cócegas, né? Aí fica difícil. Ok. Pro vídeo não se alongar, depois a gente volta e dá a massagem em off. Termina de fazer a massagem completa. A massagem completa na região das costas só, tá bom? Então, Lucas, fica sentado aí. Ó. Senta. Senta. Fica em pé. Em pé. Beleza. Deixa eu ver aqui. Como é que tá agora? Bom. Tá mais certo um pouquinho. Não sei que tem que fazer várias sessões, né? Não é uma sessão só. Mas tá beleza. Agora, a questão é a seguinte. E a dor? Passou. Beleza. Beleza, então. Então, senta aí. Pronto. Aí está. Uma sessão de quileopraxia na prática. Tá ok? Tchau. Um abraço. Dê seu like. Compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.